Triste Que nunca vai ser Nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião De mais tão pobre coração Que vou parar pra te ver passar Só pra me maltratar Triste ele ver na sua olhadão Sad is to live in solitude Far from your tranquil latitude Now sad is to know That no one ever can live on a dream That will never be, that will never be Dreamer, wake, wake up and see Your beauty is an airplane So high my heart can't bear the strain A heart that stops when you pass by And it caused me pain Sad is to live in solitude Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver Triste é viver Triste é viver Triste é viver Solidão Nunca vai ser Nunca vai ser Nunca vai ser É só solidão Nunca vai ser Nunca vai dar Tem que, tem que Nunca vai dar O sonhador, o sonhador Tem que se acordar